Vejam o novo som do Strackers, já vamos ver a seguir a isto, ok guys? É o que eu digo Gazas, 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 gazas Otaku Tem boa erótica, não tem? Estou a perceber que sim Seis pra acabar, não seis nove, porque teu amigo fala boema, não me fode Reviras os olhos, parece Petrip, manda vir aquela tua amiga, faço etrip Isto tem no deus? Quem é que conhece diga-me se tem no deus Saifa, maravilha Recebas Parece well young, yeah Well young Ei Não me olhas assim Não, não Não te molhas assim Mas, God damn, empina-se-te o rabo como faço nas fotos do Instagram Você bem vindo ao meu barco, deixo-te ficar com o leme Tu guias maminho, eu guia a minha fé Tu dizes daddy 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 vêm cá Tem uma posição nova aqui, eu quero estrear E eu digo ,mami mami 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 Vou já, por lá Avisas as tuas amigas que eu hoje estou cá Tu dizes, daddy, 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 vem cá Tendo uma posição nova que eu quero estrear E eu digo, mami, 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 vou já Avisas as tuas amigas que eu hoje estou cá Nós fazemos a festa e não queremos confetis Abre-te comigo, conta-me o teu fetis Fica entre nós, por isso vai na FEDIS Da dia santa, da noite, da badmix Ataca o teu pescoço e deixa marcas novas Depois tu tentas por essa base Para apagar as provas e novas e de repente ouves o tic-tac Tic-tac, meia-noite, lua cheia, lubizome, está pronto para o ataque E aí, e aí, e aí Despir no teu ouvido, eu estou a ouvir a mordida A mordir essa roupa e vira de costas para mim Tu já amas assim E aí, e aí, e aí Gelou na barriga e a língua com vida A má vida, a má vida e se a vida não te amar, então ama a mim E esse ano é o meu ano, chama-te number one A no âmbito plaza da mami, do mano Então vamos fugir para Miami, na honeymoon Deixe o nome no meu tel Hoje vais estar com seis estrelas a contar com as do hotel What the hell, tanto sexy, quarto virou um bordelo Estou a atrair o teu corpo porque eu nunca l ocorrido Eu t'he fui no carracel Não preciso de papel para assinar a tua pele Tu dizes terri 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 Ven cá, eu tenho uma posição nova Tenho uma posição nova Que eu quero estriar A Pligo mamimia, jeia-me vou usar Me avisa as tuas amigas Que eu hoje tenho Tu dizes terri 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 Ven荒토, tenho uma posição nova Que eu quero striar Mas é Mami, 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 vou já Avisar as tuas amigas Que eu hoje touca O vídeo aclipta, meu amor Exato E assim, meus amigos É como se apanham uma DST Bem, vamos ver Vamos ver Onde o Ace, cá, porque se eu dei a minha opinião Disse, tipo, que o flow estava fixe, mas não há mais nada a dizer Tipo, não há mais nada a dizer em relação àquilo Tipo, é o que eu já disse várias vezes Tipo, o gajo Sei lá, men É sempre a mesma conversa, porque é gajas, gajas Gajas, gajas Repete as mesmas dicas Sempre a mesma merda, mano Tipo, não consigo, mano O Ace é um gajo que eu não consigo Já desisti de tentar conseguir Tipo, achar graça o que o gajo faz Não consigo, mano O gajo tem um bom flow Tipo, mas de resto É vazio, completamente, mano